Notícias do Leite Uma pesquisa com dados de 3.085 fazendas leiteiras da Alemanha contendo 376.415 vacas conclui que as fazendas leiteiras maiores não estão associadas a um pior bem-estar animal como tem sido por vezes criticado no debate público. O principal objetivo do estudo foi investigar a relação entre o bem-estar animal e o tamanho do rebanho em fazendas leiteiras alemãs. A amostra analisada representou a grande diversidade de tipos de fazendas leiteiras da Alemanha, quarto maior produtor de leite do mundo, abrangendo assim uma ampla gama de tamanhos, desde 7 vacas até 2.900 vacas, com tamanho médio de 122 vacas. Rafael Mendonça tem mais detalhes para a gente da nossa redação. Das fazendas analisadas, 98% eram convencionais e 2% ecológicas. Do total, 93% eram especializadas na produção leiteira. Da mesma forma, o tamanho médio das fazendas eram de 141 hectares, dos quais 73% eram pastagens, com 55% das fazendas com vacas no pasto. Como parte de um projeto mais amplo sobre sustentabilidade das fazendas leiteiras, foi desenvolvido um índice de bem-estar animal, IAW, em estreita colaboração com especialistas de toda a cadeia de valor do setor leiteiro, desde cientistas especializados no bem-estar dos animais de produção até agricultores e profissionais do setor lácteo. Este índice analisa as instalações, alimentação, saúde, comportamento, fome e sede, desconforto e dor, possíveis lesões ou doenças, liberdade de movimento, acesso a estímulos climáticos externos, tipo de bairro e piso, áreas de descanso e bebedouros, entre outros aspectos. Os resultados mostraram que as propriedades maiores obtiveram o melhor índice de bem-estar animal do que as menores. E, embora o efeito do tamanho tenha sido pequeno, o resultado contrasta com a crença generalizada de que fazendas maiores oferecem pior bem-estar animal. Em todos os tipos de rebanho, foi encontrada uma grande variabilidade no índice de bem-estar animal. Entre eles, portanto, o tamanho do rebanho não é o único fator que afeta os níveis de bem-estar nas fazendas. O conhecimento, manejo do agricultor e a quantidade de tempo dedicada aos animais também influenciam positivamente para esse bem-estar. Mesmo que, em média, as fazendas com freestall tenham alcançado um índice de bem-estar superior aos das fazendas com alojamento fixo, a variabilidade dos valores do índice de bem-estar animal mostrou que tanto os valores altos como baixos desse índice podem ser alcançados, independentemente do sistema de criação. Isto se explica porque certos indicadores, como o espaço de descanso por vaca, são independentes do sistema de alojamento e podem substituir outros fatores. Além disso, o estudo detectou uma grande variação no índice entre rebanhos de todas as classes de tamanho, com maiores diferenças dentro da mesma região geográfica do que entre elas. E a variação também foi evidente em rebanhos do mesmo tamanho. Estes resultados reforçam a evidência de que o tamanho do rebanho tem pouco efeito nos níveis de bem-estar específicos da fazenda e que o bem-estar animal pode estar melhorando tanto nas pequenas como nas médias produções leiteiras. Com as informações direto da redação, Rafael Mendonça. Portanto, os debates públicos e as decisões políticas sobre o bem-estar animal devem considerar as restrições impostas politicamente ao tamanho dos rebanhos como merecendo, então, menos atenção. Em vez disso, colocar mais ênfase na implementação de medidas de bem-estar animal em todas as produções, conforme as informações que a gente trouxe aqui do portal Milk Point. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, é isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Você já começou a malhar, mas acorda na manhã seguinte sentindo que está tudo doendo. Ninguém quer ir para a academia quando os músculos estão doloridos, né? Então por que as pessoas continuam se exercitando? Dói, leva tempo, é difícil e você não vê os resultados imediatamente. Mas há algo que acontece quando a gente persevera e a gente se concentra também além do que nós podemos ver. A gente começa a crescer, construir resiliência, força, resistência. O mesmo é verdade quando se trata de qualquer desafio na nossa vida. Quando a gente olha para o problema à nossa frente, é fácil desistir. Em vez disso, nós precisamos nos concentrar no que está se desenvolvendo por dentro. Como você está crescendo de maneiras que você não pode ver. Anote para você se lembrar quando os desafios vierem. Esse devocional faz parte do plano de estudos Nunca Desista do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural